Galera, se chegarmos a 50 mil inscritos até o final do ano, a gente vai fazer esse corte aqui, ó. Então se inscreva no canal e compartilha aí. Posado! Let it win! Caiu fora ali, já foi, meu pai. Se caiu fora, já perdeu. Mas é maior de 3. E 3 como? Eu vi quem vai ganhar nos 3 combates, já foi um só. É, um só, velho. Você tinha apostado... Caiu de novo. Só mais um agora. E aí, meus amigos? Vocês estão chato hoje, vocês? Vocês estão brincando de quem aí? Aí está brincando de... Playblade, Playblade. Bebê não, não bebo não, amanhã não é reta. Amanhã é reta quando eu bebo cachaça, eu vou puxar a topo quando eu bebo. Que bebê, você é maluco, aí está brincando de Playblade, rapaz. Olha, mais uma, mas... Como é que brinca? Assim, você joga assim, você brinca assim, ó. Se cair fora ali, perde. Se bater aí, quem... Pô, não é com a tampa assim, não, pessoal. Eu estou trabalhando com isso aqui, é detergente. Você tem que pegar o detergente de sua mãe lá. Você pega... Não, minha mãe não deixa eu beber, não. Quando eu bebo, eu fico chato. Não, você fumou o quê, velho? Não, não fui. Eu estou falando que você pega o detergente de sua mãe lá, velho. Não, não fui. Ela fica com a tampa assim, tirando os dentes, e já foi. Pô, velho, aqui é ruim de explicar, velho. Você pega assim, ó, você pega a linha, enrola aqui da Playblade, assim, ó. Você enrola, ó. Tem que ter um CD, você pega um CD, passa pelo aqui, passa o palito, ajeita assim, e puxa, e, ó, enrola. É simples, rapaz. Entendeu? Eu entendi, meu amiguinho, eu entendi. Deixa eu ver aí. Para não partir minha linha, velho. E parte aqui? Claro. Você está chato, meu amigo. Para não partir ela. Você está passando na boca aí para quê, velho? Não tem que enrolar, não, minha amizinha? Sim, tem que enrolar, não é passar a boca aí. É que nem costurar, você não costura, não? Não. Está chato, velho. Enrola isso aí logo, velho. Aqui, ó. Enrola aqui, né? É. Aí pronto, aí bota no CD, e agora? Puxa. Bora. Você é besta aí, olha, puxar o negócio aí. Bora duelar aqui, né, aqui, ó. Duelar? Duelar com ele aí. Duelar com ele aí. Duelar com ele aí. Ah, bora. Um, dois, três, Lery, o V. Lery o quê? Não, mas Lery, você tem que falar Lery quando for jogar, velho. Por quê? Se não, não vai. Se não, a Peramit não sai, se você não falar. A Peramit, o que é a Peramit? A Peramit é o bicho que sai da DVD. Eu já ganhei se falar. Ah, eu pensei que a Peramit era o cara que ficava lutando mentira para as olhos lá na rua. Ah, você tem que jogar aí e falar Lery e o V. Então bora, então bora, então bora. Mas já que não sai ninguém. Puxa aí pra ver se você já aprendeu, velho. Tem que falar o quê mesmo, meu amigo? Tem que falar Lery e o V. Lery e o V. É. Lery e o V. É? Um, dois, três. Vai, filhão. Pô, você é burro, velho. Você não passa o negócio por baixo do CD, não, foi, velho? Ah, era por baixo? Claro, mas você tem que falar. Pô, meu amigo não me ensina direito, não. Sabe o que foi isso daí? Por quê? Isso aí é burro. Isso aí do F. Lery e o V. Ah, de falar Lery e? Ainda avisou, não falou. Tá bom, eu vou tentar de novo. Pera aí, velho. Você tem que passar a linha pela aqui, velho. Pega essa... Oi, pega essa, meu, gente, ele vai quebrar tudo daí. Você não sai brincando, não. Você vai ter que botar o frego na ponta aqui, ó. Por que você não vai lá no terreno de baixinho pegar... Não, seu baixinho aqui no Torquio? A de... o Diniz. Não. Ela tem um bocado de blê-blê-de. Ele não... Ela... ela mata. Ela recicla, vai lá pegar... Ela não deixa, não. Ela tem um cachorro lá que corre atrás da pessoa. Mas lá, senão você não... Tá chato, você não, seu amiguinho. Você não vai brincar com a minha mais, não. Você é... Eu não, meu, meu, um aí. Pode jogar as três valendo dinheiro aqui, velho? Bora. Valendo o quê, rapaz? Dinheiro. Bora. Dinheiro de... de brinquedo só. Ah, de batirinha, né? Ah, que acha que eu tenho dinheiro? Bora, vai lá, bora. Valendo dinheiro, né? Que rolê, homem? Você tá certo, meu amiguinho? Eu ganho pra você no dedo. Bora. Um, dois, três, lá e... Não é que eu cair, não, velho. Vamos me gritar, não. É com isso aí que você vai jogar essa pistanhada, velho? Checa o pinto, tá bom. Bora, bora. Eu vou certo agora. Bora, eu vou certo. Pega a 40 ali, velho. E joga com o negócio assim, velho. Não. Tá bom, velho. Eu vou certo. Tá, bora, bora. Agora valeu. Pera aí. Um, dois, três, três... Véio, e oito. Véio, e aqui não pode não, velho. Porra, você abre estragada, velho. E joga com a BlackBerry, cadê a sua, velho? Você fez isso comigo, velho. Se você não tem, você não vai brincar, não, velho. Por que você fica assim acocado? Eu vou te dar a minha reserva aqui, velho. Obrigado, mami. Aqui eu fico... É aqui, eu fico... Quer ser o meu melhor amigo? Não, porque ele já é, filho. Tá chato, meu, meu amigo. Ele já é, você não pode ser, não. Só pode nenhum. Eu fico acocado pra correr depois. Por que você deve... Ai, se você deve, você nem fala, eu tô embora, viu? Que mãe, disse que não é problema da coisa, é droguinha, não. Vem à casa, você passa a lesantinha no cabelo, é? Maciante. Bora jogar, velho. Bora. Hoje eu vou jogar no CD. Um, dois, três. Vério? Mais ou menos não tá girando, não. É porque é só... Você passou o dente aqui, velho? Não, meu amiguinho aqui que me deu isso. Porra, mas eu já tava assim, já cuidou depois? Claro. Pô, você mente, né? Ele não mente nada. Você deve ter passado o dente, a gente não viu. Você mente. Ó, aqui. Você se engarra, velho. Você é todo estranhado, velho. Cara, tudo bem, velho. Sua burrice dá ódio, velho. Pô, seu pai tá comigo, com você. Não, eu não tenho o pai do pai, não. Cabeça de cachorro. Morreu. Sua burrice dá ódio aqui. Eu não sei o que eu tô... Eu não sei o que tu tem na cabeça pra ser tão burro assim, não, velho. Pô, velho, você também. Tindica de galinha. Acho que eu não tô querendo nem mais brincar com você. Eu vou brincar, velho. Pô, por favor. Eu não tô amigo, não. Eu só me chamo de maluco porque eu tomo remédio. Vou bater carta. Você tem carta? Não, tô falando lá. Você quer? Não. Mas se minha mãe perguntar se eu te dei meu celular, você não fala que eu te dei, não, viu? Mas aqui não é seu? Eu sei que é dela. Se ela te perguntar, você fala que não foi eu, não, viu? Mas não tem jogo aqui? Tem. Mário, aquele jogo da nave? Ai, você não sabe a senha. Não tem senha, não. Se é de manhã, amanhã não bota você no celular, não. É porque... Ai, amanhã, amanhã fica recado comigo quando eu comecei no celular dela, vindo um bocado de ousadia. Aqueles vídeos lá. Por que eu tô falando isso? Não pode não, mãe briga. Vamos jogar? Viu? Bora. Você tem mais o que aí? Eu tenho uma chave de casa, mas você não vai querer. Não, cadê o relógio? Você tem relógio não? Ah, aqui tem, você quer? Você não sabe nem explicar as horas aí. É de ponteiro, se fosse do outro aqui. Não, aqui dá pra saber as horas pelo sol, pô. Ah, é de ponteiro? Meio dia. É de ponteiro aí? Não, é de digital, não serve de digital, não. Vê se dá pra você. Ah, mas ele sabe que ele tá rirando. Seria você que quer saber o que? O que? Carpeira, velho. Pô, tem. Você quer? Seria... Eu não tô pedindo, não, tá ligado? Mas seria você que tiver sua carpeira, velho. Pô, vocês são os melhores amigos. Olha, tem até uma moedinha aqui, ó, gente. É, peraí. Deixa eu ver. Pô, vocês são os melhores amigos, gente. Muito obrigado por vocês estiverem pra mim, viu? Obrigado. Por que você passar o presente aqui, ó? Se eu queria passar o presente no meu cabelo. Depois você dá pra ir na pontinha aí. Ele passa bastante na cabeça. Eu não tenho mais dinheiro, não. Viu agora? Hum, como eu tava lhe dizendo. Você quer brincar ainda com a gente? Eu queria ver os olhos aí. Esse relógio não é meu? 20 para o instante. Esse relógio não é meu? Você não me deu. Aí te roubou. Ah, eu esqueci. Eu não te dei a Blayblade. Desculpa. Aí trocou a Blayblade pelo celular. Eu te dei a Blayblade, não foi? Aí, como foi esse bolo? Você... Olha, você ainda saiu ganhando, velho. Que ninguém tem essa Blayblade aí, né? É da rara. Opa, aí eu saí ganhando. Eu dei uma carteira, dei dinheiro, um relógio, um celular pra ver essa Blayblade aqui. E essa é da rara, que ninguém tem. É, né, velho? Você tá chato, meu amigo. Se seu pai só me perguntar, você não fala que foi... Rapaz, teve um dia que eu peguei o meu Playstation 2. Eu botei um bloco assim pra ver se pegava a memória. Não perguntei não, que é boi. Você botou o bloco aonde, velho? Na carta de memória lá. Pô, você é destruidor, velho. Como que é pegar, velho? Mais ou menos pra dir, não, não. Depois você leva o Blay lá em casa pra te jogar. Você quer pra você também? Pra eu consertar o bloco. Pra gente consertar... Consertar o bloco? Não, o bloco já que é do lugar. Não, pai, o videogame você leva lá. Ah, tá bom. Porque as que não tá prestando mais nada, você tem que jogar fora. Pô, sua cabeça é muito grande. Por quê? É porque eu tenho microcefalia. Hein? Eu tenho microcefalia. Mas microcefalia não deixa a cabeça do tamanho... É porque a minha é o contrário. Não, aí é hidrocefalia. É água na... Ah, peraí. Peraí, pai. Você tem água na cabeça, velho. Sua cara. Não, é na sua cabeça mesmo. Oi, você vai jogar. Pode jogar, pode jogar. Ei, você já namora já? Do que é isso? Você namora. Com o que? Você namora com o que isso aí? Você não me fala. É mentiroso. Então você não é meu amigo, né? Você não falou. É porque... Ele namora... É porque a menina não sabe ainda não que eu namoro com ela. Ah, você conheceu ela, né não? Fui lá na escolinha, a gente... Eu vi ela assim, ela nem sabe que a gente tá namorando, cara. Ih, rapaz, eu tava aqui longe ali, eu pensava que você era viado. Não. Eu namoro com ela, mas só falta eu falar pra ela. Ah, eu tenho que ter poragem, pô. E você já fez o que? Você já pegou na mão dela já? Eu levei a mochila dela pra casa já. Tá vendo? Tá jato, meu amigo. Você é gênio. Eu compro coxinha pra ela. Ah, você fica fazendo pau, né? Não, eu faço coxinha. Ah, mas você tá certo. Na hora que ela vai sair também, ela me chama pra ir comprar um pouco com ela. Mas vem aqui, ela chama de namorada de BF. O que é BF? Não sei, eu me lembro que eu tô me falando. Ela me chama sempre ser aquela menina, carinho. Ela chama de alguém. Ah, então tá te chamando de namorado. Não, BF é namorado. Por que você tá se dando namorando com ela, meu amiguinho? Bora jogar. Peraí. Vamos. Peraí. É porque não tá encaixando. Porra. Ah, ele é assim, daí, com os dentes, assim, hein? Porra, velho. Já que eu deixei aqui, velho. Já passou três segundos, não pode não. E tem o que eu peguei essa aqui no lixo e encaixando? Você passa esse cabinho, velho? Eu passo esse cabinho. Ah, você não vai pegar mais não? É o que você fez aí, velho. Me dê minhas coisas aí. Sim, você quebrou meu play-play. Eu não dei pra ficar, não. Amanhã, amanhã. Amanhã, liga, amanhã. É dado, você me deu. É dado. Não, velho, namorado. Levou minhas coisas aí, velho. Você quebrou meu play-play. Meu amiguinho? Eu me dei logo essa porra. Pode jogar mais também, mãe? Vou jogar então a saideira que eu me dei, então. Eu me devolvo com a saideira. Joga aí. Um, dois, três, velho. Pega ele, Júlio. Júlio. Pega ele, Júlio. Meu breakdresser. Meu breakdresser.